Você se preocupa excessivamente com a sua aparência? Já deixou de ir para a escola, para o trabalho ou para uma festa porque não estava se sentindo bem, porque estava se achando feio? Todos nós temos alguma preocupação com a aparência. Isso é normal na sociedade, principalmente ocidental. E aqui no Brasil não é diferente. Só que quando essa preocupação é excessiva e começa a atrapalhar a nossa vida, as nossas atividades, isso se torna um grande problema. Porque, na verdade, ao invés de te deixar mais feliz, te deixa cada vez mais triste, cada vez mais deprimido. Existe um transtorno chamado transtorno desmórfico corporal que não é simplesmente uma vaidade. Ah, eu não vou sair porque meu cabelo está feio. Não, ele é muito mais do que isso. Ele é um transtorno psiquiátrico perigoso que aumenta o risco, inclusive, de suicídio. Pessoas com transtorno desmórfico corporal precisam de muita ajuda. Eu expliquei o que é esse transtorno no vídeo anterior. Eu te convido a assistir. Se você não conseguiu ainda, dá uma pausa nesse vídeo, assista o vídeo anterior porque vai poder te ajudar. Mas tudo bem, se você não quiser, quiser começar por esse, não tem problema nenhum. Eu vou explicar de novo o que é o transtorno desmórfico corporal. De acordo com o DSM, esse transtorno é caracterizado por uma preocupação com uma ou mais partes do corpo. Só que essa preocupação, ela é desproporcional, porque muitas vezes a pessoa não tem defeito nenhum no corpo. Ou se tem, é um defeito muito pequeno que ninguém percebe. Por se preocupar demais com a aparência, essa pessoa acaba adotando alguns comportamentos, como se checar no espelho o tempo todo, passar horas se arrumando, mexer muito na pele, até machucar a pele muitas vezes. E algumas pessoas ainda ficam o tempo todo se comparando com as outras. O tempo todo tentando entender se a própria aparência está melhor ou pior do que o das outras pessoas que estão à sua volta. Essas preocupações causam muita ansiedade, muito estresse e acabam atrapalhando as atividades sociais ou ocupacionais. O tratamento inclui a terapia cognitivo-comportamental, muitas vezes o uso de inibidores de recaptação de serotonina, atividade física, atividades relaxantes e também uma alimentação adequada para que a pessoa tenha nutrientes para a produção de neurotransmissores relaxantes. As causas para o transtorno são variadas. Inclui a genética, inclui bullying, comentários negativos sobre aparência, experiências da vida, por exemplo, uma pessoa pode ter uma mãe que é muito vaidosa, que se preocupa muito com a aparência, ou um pai que se preocupa muito com a aparência. Ou podem ser mensagens da mídia, pode ser a comparação que as pessoas fazem com outras pessoas que estão sempre postando fotos, podem ser traços da personalidade, como perfeccionismo. E aí a mente da pessoa filtra as informações e passa a acreditar em coisas que não são bem verdade. E isso pode se acompanhar de muita ansiedade, estresse e até depressão. Durante a terapia, a pessoa aprende a identificar os pensamentos negativos, aprende a identificar também erros cognitivos, erros nesses pensamentos e a substituir esses pensamentos por pensamentos mais apropriados. Eu vou te dar alguns exemplos. Imagine uma pessoa que não é gorda ou não está gorda e que pensa não, eu sou gorda sim. Essa pessoa pode até não ser a pessoa mais magra que você já viu, mas não necessariamente é uma pessoa gorda. Ou se está acima do peso, não necessariamente é algo preocupante. Isso às vezes acontece com pessoas que emagrecem, mas continuam se vendo como aquela pessoa que está acima do peso. Então às vezes uma pessoa obesa faz até uma cirurgia bariátrica, perde 40 quilos ou mais, mas continua se enxergando como aquela pessoa obesa. Eu vou falar disso em um dos meus próximos vídeos, vou falar sobre a gordura fantasma. Não tem pessoas que perdem um membro, por exemplo, perdem uma mão, perdem o braço e continuam sentindo aquele membro. A gente chama isso de membro fantasma. Mas tem algumas pessoas que ainda se enxergam como acima do peso, mesmo depois de emagrecer. Isso é a gordura fantasma. Fique ligado, assine o meu canal do YouTube, porque eu vou falar disso em um dos meus próximos vídeos. Mas uma pessoa que pensa, ah, eu sou gorda, ela pode substituir esse pensamento por um pensamento mais adequado. Ela pode substituir, por exemplo, por um pensamento, bom, todo mundo come, as pessoas precisam comer, eu também preciso comer para o meu cérebro funcionar, para o meu coração bater, para os meus rins filtrarem. E quando as pessoas comem, elas reservam energia. A gente precisa de energia estocada, porque, por exemplo, de madrugada, enquanto a gente está dormindo, o nosso corpo tem acesso a essas reservas e alimenta as nossas células com essas reservas. Então, se eu como, eu tenho reservas. Isso é o normal de todo mundo. Então, substituir aquele pensamento do eu sou gordo por outro pensamento. Isso é o que acontece quando as pessoas comem. Esse é o normal. Isso é como as pessoas saudáveis se parecem. Todo mundo tem gordura estocada. E é assim que deve ser. No transtorno desmórfico corporal, a preocupação pode ser com outros aspectos. Com o nariz, com o formato da orelha, o formato da bochecha, o formato dos seios, a barriga, e por aí vai. E a pessoa pode pensar, olhando para isso, nossa, eu sou muito feio, ou essa parte do meu corpo é horrorosa, ou é nojenta, ou não é agradável. Então, essa pessoa deve substituir esse pensamento inadequado por outro. Porque as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais admira no mundo, elas não têm a aparência de um top model, por exemplo, de uma top model. A maioria das pessoas não tem aquela aparência. Até porque, até os top models, quando tiram uma foto, passam por muitos retoques, muito Photoshop é aplicado ali. Então, nem os top models parecem como eles na foto. Mas, se você pensar nas pessoas que você mais admira, pode ser da sua família, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, as pessoas que você mais gosta, por que você gosta dessas pessoas? Provavelmente, não é por conta da aparência delas, mas porque elas são agradáveis, são engraçadas, são inteligentes, são bondosas, são carinhosas, são determinadas. Enfim, as pessoas possuem qualidades que você admira, que não tem absolutamente nada a ver com o tamanho do nariz delas, com a cor da pele delas, com o tamanho de alguma parte do corpo delas, ou o formato de alguma parte do corpo. Então, se você pensar no professor da escola que você mais amou na vida, qual era a aparência desse professor? Isso importava? Acho que não, né? Você amava esse professor por outros motivos. E, se é ok para esse professor ser tão especial, você ter esse carinho tão grande, você guardar essa pessoa tão bem no seu coração, com a aparência que ele tem, também é ok para você ter a aparência que você tem. Então, ao invés de pensar eu sou horrível, eu sou feio, eu sou nojento, pensar que, se para os outros, é normal ter a aparência que eles têm, e eles vão ser valorizados por mil outros motivos, para você também, é totalmente adequado ter a aparência que você tem. Outra forma de pensar nesse mesmo assunto é a seguinte, tudo bem, eu não estou muito confortável com a forma como estou me sentindo hoje, eu gostaria de melhorar a minha aparência, mas isso não significa que eu seja a pessoa mais feia do mundo, isso não significa nem que eu seja feio. E eu vou parar de me julgar com base em determinados aspectos da minha pele, e vou passar a me julgar como um todo, como essa pessoa complexa com N características, N pontos positivos, N coisas legais que pode oferecer, que eu posso oferecer ao mundo, e não só como o formato da minha bochecha, ou da minha boca, ou do meu nariz, ou do meu olho. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, mas te digo, se você estiver se sentindo muito mal, procure ajuda, ou se você conhece alguém na sua família que tem esses comportamentos, mostre esses vídeos para ele, e discuta essas questões, e ajude-o a buscar ajuda, porque esse transtorno torna a vida muito difícil, torna a pessoa bastante infeliz, aumenta o risco de depressão, aumenta o risco inclusive de suicídio, então procure um caminho junto com essa pessoa. Nos próximos vídeos nós vamos falar em como a alimentação pode ajudar a combater a depressão, que vamos discutir também a desmorfia muscular, e vamos falar sobre a gordura fantasma.